O Goodreads fez uma lista de os 100 livros de fantasia mais lidos e eu decidi que, por que não, vamos ver quais destes livros eu já li ou quero ler, o que sequer está aqui nos meus estantes. Eu vou falar apenas daqueles que eu tenho alguma relação com eles, os outros, depois deixo o link se não me esquecer. O primeiro livro é o 98, que é o The Priory of the Orange Tree, da Samantha Shannon, que eu ando há 3 meses a falar nele e ainda não comecei a ler. A verdade seja dita, já tentei começar a ler o livro mais do que me vejo, juntamente com o audiobook, não é que não esteja a ser interessante, mas para começar a ler um livro de fantasias, especialmente um livro tão grande, eu preciso de estar algum tempo sentada com ele e como não foi possível, esse ainda continua por continuar a leitura. O depois, em 93, é o Mythos, do Stephen Fry. Eu não diria propriamente que é um livro de fantasia, mas ok. Tenho alguma curiosidade em ler o Mythos e o Heroes e há outro qualquer, ou são só estes dois, já não sei, que são um reconto dos mitos gregos. Eu gosto bastante disso. Em 92, Tigana, de Guy Gavriel Kay. Este eu vou ler um dia. Não sei se não vai ser este ano, mas eu vou tentar que ainda seja este ano. Foi um livro que me foi recomendado pela Knight, do canal Words à la Carte. E o livro é gigante. São 24 ou 26 horas de áudio. É uma história de vingança e é a única coisa que eu sei. E soa muito, muito, muito bem. Em 90, temos o Monstress, a BD. Que eu também quero ler. Ainda falei muito sobre ela num vídeo recentemente. Depois, em 88, um dos meus livros favoritos de fantasia, que eu recomendo a todas as pessoas que gostem de fantasia, mas que também têm que gostar um pouco de romance. Porque senão pode ser um bocado aborrecido. É A Filha da Floresta, da Juliette Marillie. É um dos livros favoritos, cinco estrelas. Uma coisa maravilhosa. E de ler. Em 82, The Book of Lost Things, do John Connolly. Eu ainda não li. Foi-me recomendado pela Paula. Já o tenho aí nas estantes. Tenho bastante curiosidade com ele, mas lá está. Ainda não comecei. É o tema deste vídeo. Em 81, temos o Spinning Silver, da Naomi Novick. Eu li este ano um livro dela. Adorei. Vou querer ler tudo aquilo da autora. Já está cá nas estantes. Ainda está para ler. Em 75. Mais Naomi Novick. Neste caso é o Temerair. Temerair. Não consigo dizer. Mas pronto. Vocês ficam com a capa. É uma série, o primeiro de uma série, que se passa durante as invasões napoleónicas e tem dragões. Soa absolutamente fantástico. E existe. Alguns dos livros que são trazidos para o português. O que para mim é igual ao leitro, mas... Sim, eu vou querer ler isto um dia destes. São 10 livros, se contarmos com um de contos, portanto. E está acabada. Que ótimo. Um autor que eu também quero ler, ou tenho curiosidade em ler, é o que está em 74, é o Raymond E. Feist. Esta série é do The Rift Wars Saga. O primeiro livro é o Magician Apprentice. Título extremamente criativo. Só que não. É um autor muito referenciado em nível de fantasia, que eu tenho alguma curiosidade, mas não é nenhuma prioridade. Depois, em 71, temos o Rivers of London, do Ben Aronovich. Também o tornou-me, sim, bastante fácil de dizer. Só que não. Este também já tenho aí nas estantes para ler. Tenho alguma curiosidade. Passa-se em Londres. E a personagem principal é um detetive da Polícia Metropolitana de Londres. Mas depois há magia. E eu gosto desta mistura do crossover entre fantasia e livros de detetives. Depois temos, em 67, o Vicious, da V.E. Schwab. Eu tenho imensa curiosidade com a obra da V.E. Schwab. Provavelmente esta não será a primeira série que eu vou ler. Esta é a série dos vilões. Em 66, temos o Furies of Cauldron, do Jim Butcher. Faz parte da série que se chama The Codex Alerta. Eu tenho para cá sem este livro. Eu gosto bastante da escritura do Jim Butcher, mas é outra série que eu acho que vai aparecer lá mais para a frente. Este ainda está por ler, mas tenho curiosidade. Em 65, The Last Unicorn, de Peter S. Beagle. Eu também considero o mesmo clássico de fantasia, que eu tenho curiosidade. Mas lá está, não é nenhuma prioridade. A mesma coisa com o 63, The Once and Future King, do T.H. White. Que é um livro com lendas orturianas. Óbvio que eu quero ler, não é? Existe uma tradução em português que eu descobri há pouco tempo, Através da Night. E pronto, eu provavelmente vou ler em inglês porque é o normal para mim, não é? Mas é um livro que eu já adicionei para aí umas 5 mil vezes no Awesome Books ao carrinho das compras e ainda não o comprei. Shame on me, por ainda não ter lido o número 60. É o Nimona, do Danoel Stevenson. Eu adoro o trabalho de Danoel. Sigo-a há anos, 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 anos. Mas ainda não lembro de poder escrever por ela. Portanto, sigo-a como ilustrador. Enfim. Em 57, The Witching Hour, da Anne Rice. O primeiro livro das Mayfair Witches. Lives of the Mayfair Witches. Lido, adorado, adoro. É um dos livros que eu mais gostei de ler, da Anne Rice. Mas eu só li três livros da autora, portanto. Também não... Mas gostei, não interessa. O resto não interessa. 55, The Bear and the Nightingale, da Catherine Harden. Eu quero muito ler esta trilogia. Já ouvi coisas muito boas. Tenho imensa curiosidade. Onde é destes? 52, Warbreaker, do Brandon Sanderson. Yes, I want to read almost everything by this author. E por isso mesmo vejam os book hauls do futuro, porque ele vai aparecer por aí. Dragonfly, da Anne McCaffrey, é o 49. Anne McCaffrey é uma das autoras de fantasia clássico, indispensável, e eu ainda não li. Se gostam de dragões e fantasia, então tem que ler Anne McCaffrey. Esta série é o Dragon Riders of Pern. Existem alguns livros traduzidos para português. Eu sei que The Nightingale também tem alguns destes livros. A série é muito, 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 muito grande. Eu ainda não comecei a ler Anne McCaffrey também. Um dia destes. Em 44, As Fairy Tales dos Irmãos Grimm. Ok, eu não iria considerar, sim, para fantasia, mas tudo bem. Óbvio que gosto. Em 43, temos A Purura, da Naomi Novik, que eu li este ano e adorei. Em 42, The Blade Itself, do Joe Abercrombie. A série chama-se The First Law Trilogy. Joe Abercrombie, eu tenho curiosidade em ler Joe Abercrombie, mas não tenho pressa nenhuma em fazê-lo. Não é uma prioridade. Em 41, The NeverEnding Story, do Michael Hand. Eu li este livro 15 anos atrás? Não. 16? 17? 18? 18 anos atrás, maybe? Adorei. Já me parecia uma releitura no dia destes. Em 40, temos The Last Wish, do Andrés Sapovsky, não sei se é assim que se diz, da série The Witcher. Eu tenho um problema que eu não sei sequer ler estes livros. Eles foram remendados pela Sfid, de Daily Masses, e eu gostei da série. Nunca vou jogar o jogo porque não tenho coordenação motora suficiente para conseguir jogar esse tipo de jogos. Os livros, não sei, eu não sei. Ainda são alguns livros. Também há outros problemas. Diz a pessoa que, ou queixa-se a pessoa que está a ler uma série de 41 livros, mas está-se a queixar deste que são menos de 10. A lógica não tem lógica nenhuma. 39? Elaine Tries, do Brandon Sanderson. Of course, vai ser lido nos próximos anos, o mais brevemente possível. 38, Moon Call, The Patricia Briggs, a série Mercy Thompson. Eu adoro esta série. Infelizmente foi daquelas séries que deixaram de ser traduzidas para o português. Eu tinha os livros em português, depois desfiz-me deles para começar a comprar em inglês, mas ainda não comecei. A Mercedes Thompson é uma, isto é fantasia paranormal, mete lobisomens, mete também alguma mitologia indígena americana e porque a personagem principal, a Mercy Thompson, transforma-se em coiote. Portanto, a mesma coisa é como se fosse um lobisomem, mas em coiote e é muito, é muito fixe estes livros. São muito fáceis de ler também. Tenho que, eu tenho que iniciar a série em inglês, porque lá está como lia em português, tenho que fazer agora essa transição para inglês. Um dia destes. Em 37 temos A Darker Shade of Magic, da V. Schwab. Eventualmente também será lido, quando não vamos falar sobre isso. 36, do Song of Achilles, da Madeleine Miller, também está nos planos de ser lido um dia. 35, Jonathan Strange and Mr. Norrell, da Susana Clark. Também faz parte dos planos, mas também não é muito prioridade, apesar de também ser daqueles livros que eu já adicionei para aí umas 3 mil vezes ao carrinho de compras. The Mists of Avalon, da Marion Timmer-Bradley, é o 34º e favorito. Mas, eventualmente, também é o livro que eu quero ter em inglês, já que é uma parte da série que eu tenho os livros em inglês. Mas pronto, primeiro deverei reler a série em português, nas edições que tenho, dos quais se testa a capa e adora contra a capa. Fixe, não é? Também acho que sim. 32º, Norse Mythology, do Neil Gaiman. Quer ler? Não é uma prioridade. 30, Sandman, do Neil Gaiman. Está lido, é fantástico. 28º, The Silmarillion, do Tolkien, também está lido. Adorei, não acho que todas as pessoas vão gostar, mas ao menos estes contos estão mais ou menos terminados. É a versão mais acabada dos contos. Assassin's Apprentice, da Robin Hobb, é o 16º e sim, já está lido. Eu gostei imenso da escrita da Robin Hobb. Estou há 2 anos para continuar a ler esta série, mas eu acho que estou intimidada pelo tamanho do livro. Seguindo, porque os livros da Robin Hobb são todos coisas para 600, 700, 800 páginas. É um instrumento de tempo assim, um bocadinho grandinho, mas eu acho que vale a pena. 34º, A Wizard of Earthsea, da Ursula K. Le Guin. Favorito, 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 favorito. Se querem ler livros de fantasia que não sejam muito extensos e que não tenham 10 mil livros numa série, experimentem a série de Earthsea, é fantástica. 23º, Sears, da Madeleine Miller. Sim, é uma série que... é um livro que eu quero ler. Isto não é uma série, é um... é sozinho. Estava a ser influenciada pelo livro seguinte, que é o 22º. É o Jim Butcher, The Drives and Files, o primeiro livro a usar de Stormfront. Eu adoro esta série. Descobri recentemente que vão ser 22 livros. Estamos... este ano vai ser publicado o 16º e o 17º, eu estou super enxermada e pronto. Sim, é uma série muito grande. Eu conheço-me de séries que têm 10 livros e depois leio séries intermináveis. Por falar em séries intermináveis, o 21º é o The Way of Kings, do Sanderson. Portanto, faz parte do Cosmere. O Duma vai ser lido brevemente e sabe-se lá quantos livros é que o Cosmere vai ter. 20, 30, 40, 50... Tudo aquilo que o Sanderson quiser porque o céu é o limite com este senhor. E ele escreve para caramba. 20º, The Color of Magic, do Terry Pratchett. O primeiro livro a sério, The Squirrel. Fantástico. Para quem gosta de fantasia e humor. E de tons muito sarcásticos. Poderá no agradar a todas as pessoas, mas eu gosto. 19º, Stardust, do Neil Gaiman. Será lido um dia... Também não é uma prioridade, mas já existe aí nestantes. 17º, The Eye of the World, do Robert Jordan. Irá a ser lido este ano. Quando? Não sei, mas este ano. The Final Empire, o primeiro livro da série Mistborn, do Brandon Sanderson. Já fui lido há alguns anos. Gostei. Eu tenho... 15º, Neverwhere, do Neil Gaiman. Está a ser lido. Estou a adorar-me. 13º, Dead Until Dark, de Charlene Harris. Faz parte... É o primeiro livro da série Sookie Stackhouse. Eu tenho mesmo que ler os últimos livros que me faltam de ler esta série. Eu gostei bastante desta série. Era bastante divertida. Apesar de não ser uma coisa favorita. 12º, o The Gunslinger, do Stephen King. O primeiro livro da série A Torre Negra. Não é o melhor livro, mas... Não é o melhor livro da série. Mas é ok e eu gosto. Estou a gostar de ler algumas coisas desta série. Algumas coisas. Tenho lido problemas com outras. 11º, o Good Omens, do Terry Pratchett e Neil Gaiman. Yes, please. Eu li este ano. Adorei. Mais. Se faz favor. Não vai haver mais, mas pronto. Posso sempre continuar a ler This World e ler todos os livros que me parceirei à frente do Neil Gaiman. O oitavo, The Name of the Wind, do Patrick Rothfuss. Irá ser lido este ano porque eu estou a gostar imenso de descobrir este autor e, portanto, como ele não tem muita coisa, também não quero gastar tudo uma vez, mas quero ler. 7º, American Gods, do Neil Gaiman. Lido. Fantástico. O dia destes tenho que reler. 6º, The Princess Bride, do William Goldman. Tenho imensa curiosidade em ler este livro, muito por culpa do filme que eu não vi, mas que sei que é um filme de culto. Confuso bastante. 4º, A Game of Thrones, do George R.R. Martin. Eu não li a série toda. Não, ninguém leu a série toda. Não li todos os livros que já foram publicados, mas li grande parte e gosto bastante. 3º, The Lion, The Witch and the Wardrobe, do C.S. Para isto, não. Ainda não li As Crónicas de Nárnia. É uma falha. Não é para não terem um livro que tenha todos os livros. É mesmo por uma questão de que ainda não me decidi começar a investir o meu tempo nisso. Em 2º lugar, The Fellowship of the Ring, by J.R.R. Tolkien. Óbvio que está lido e é bastante adorado. É um dos meus livros favoritos. E em 1º lugar, eu não percebo porque é que o Hobbit está em 1º lugar, mas na verdade seja direto, é muito mais acessível que o Senhor dos Anéis. É o Hobbit também do Senhor dos Anéis, é do Senhor dos Anéis que se pediu, do Tolkien. Eu gosto mais do Senhor dos Anéis do que o do Hobbit, mas isso são maraquises minhas. E pronto. Foi esta a lista dos 100 livros de fantasia mais lidos no Goodreads. Eu não fiz quantas a quantos é que, quase, mas destes que eu falei já leram alguns. Se conhecem a lista, qual foi o livro que mais gostaram de ler desta lista, ou aquilo que mais gostariam de ler? Digam-me nos comentários e até o próximo vídeo. Digam-me nos comentários e até o próximo vídeo.